O governo federal liberou mais uma parcela no valor de 7 milhões de reais para o projeto Roda Bem Caminhoneiro, que prevê estações para descanso e compra de insumos para o transporte rodoviário de cargas dos caminhoneiros autônomos. O Brasil tem hoje cerca de 540 mil caminhoneiros autônomos, o que representa 77,62% da frota nacional, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. E para organizar esses caminhoneiros em cooperativas e instituir uma política para o setor, o governo federal criou o Roda Bem Caminhoneiro, um projeto de instalação de pontos de encontro para auxiliar os profissionais na compra de insumos com o objetivo de reduzir custos e manter os autônomos firmes no mercado. Esse projeto vem a alavancar as cooperativas através da estrutura e também através de descontos na compra de insumos, como pneu, óleo lubrificante, bateria. Só neste mês foram liberados para o programa mais de 7 milhões de reais. Desde a sua criação, o Roda Bem Caminhoneiro já recebeu investimentos que chegam a quase 13 milhões de reais. Até agora já foram entregues 20 estações do Roda Bem Caminhoneiro. O investimento em cada uma delas foi de cerca de 180 mil reais. Com o novo repasse, a estimativa é que 40 outras estações sejam instaladas em vários estados. A última foi entregue no interior da Bahia. A estrutura conta com escritório container, depósito, área de trabalho lavabo, além de bomba para abastecimento. Para o caminhoneiro Nelson, isso vai resolver o maior problema enfrentado nas estradas, o pernoite com segurança. Isso vai ser uma, digamos, uma implementação fantástica, uma segurança a mais. E a estação Roda Bem Caminhoneiro é um dos caminhos para que, através do cooperativismo, através da melhoria das condições de trabalho, da diminuição de amarras burocráticas, nós possamos, sim, dar condição de trabalho e dignidade ao transportador autônomo.